R$ 903,58. Esse era o valor que eu passei a receber todos os meses, o meu primeiro trabalho registrado no dia 3 de janeiro de 2017. Ali eu tinha garantias que eu receberia o meu salário, eu tinha segurança e benefícios, mas eu não tinha o principal, liberdade. Muitas vezes eu faço vídeos onde eu faço críticas ao sistema da CLT e muitas vezes eu sou mal interpretado. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os pontos positivos e negativos de ter um trabalho formal registrado, a famosa carteira assinada, o CLT. Quais eram os pontos positivos que eu tinha quando eu era CLT até 2019 e que todo trabalhador formal tem? Que é a seguinte, um salário fixo todo mês. Você já trabalha com a certeza de que no mês seguinte aquele valor vai cair na sua conta todos os meses, enquanto você estiver naquele trabalho. Isso te dá uma segurança para fazer compras, para assumir determinadas dívidas, porque muitas vezes vai caber no seu orçamento. Tudo bem que brasileiro faz dívida até que não pode. Só que todas as vezes que eu converso com pessoas na rua que me param, o motivo principal que faz alguém ter um emprego ou voltar para o emprego após um fracasso após a falência de um negócio é o salário registrado, é a garantia. E eu vou falar mais à frente desse vídeo e é por isso que eu quero que você fique comigo até o final, como que essa garantia prejudica de certa forma a sua vida e as suas escolhas. O segundo motivo é se você se machucasse hoje, você teria o apoio do INSS. Você mesmo não trabalhando, você teria certos tipos de garantias de receber dinheiro mesmo estando parado, mesmo estando em casa. E isso é um dos motivos principais também, que faz com que as pessoas continuem ou procurem busca em segurança dentro de empresas. E ainda falando em benefícios, se você fosse mandado embora hoje de uma empresa, você ainda teria a sua garantia, que é você receber durante um determinado período de meses um valor para que você se assegure o seguro-desemprego. E falando em segurança e benefícios, ainda tem o do seguro-desemprego, caso esse CLT seja mandado embora da sua empresa. E aí a gente cai no último e principal motivo que mantém alguém dentro de uma empresa, a tal da bendita aposentadoria. É o que segura muitas pessoas. Já pensou você trabalhar, 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 até que chega um ponto que você tem que parar de trabalhar, seja por conta da idade ou por conta de algum acidente que ocorreu em relação ao trabalho e você não consiga mais produzir por conta própria, quem produzirá para você? E aí que você fica, de certa forma, à mercê do Estado. Você fica dependente dele. Só que até então eu falei somente dos pontos positivos e pode ter muitos outros, mas eu listei os principais pontos negativos sobre ser um CLT. Primeiro motivo, lembra que o seu salário é fixo? Então ele é único todos os meses. Você pode trabalhar o quanto você quiser, você pode esforçar o quanto você quiser durante aquele período que você trabalha, que você nunca vai ganhar mais do que você é pago para ganhar. Você tem limitações. A menos que você trabalhe muito mais e ganhe hora extra, que aí você não vai estar dependendo da sua produtividade, do seu esforço, mas sim do tempo que você trabalha, que no caso você estará vendendo o seu tempo. Ou trabalhar uma empresa que te pague determinadas comissões, onde ela ganha milhões com comissões e você ganha uma pequena parcelazinha. E se é para trabalhar em uma empresa que vai te pagar uma pequena porcentagem por muito esforço seu, por que você não trabalha em um negócio próprio? Por que você não cria? Você não desenvolve uma coragem dentro de você para vender algo, fazer um negócio, fazer esse negócio dar certo e receber muito mais dinheiro. Eu citei também que o CLT, ele tem alguns determinados tipos de benefício. Só que é uma coisa que você muitas vezes esquece CLT e quer se manter dentro e esquece. Os benefícios, uma hora eles acabam. Uma hora você é mandado embora e aí você vai receber um benefício durante seis meses, por exemplo. Depois desses seis meses você tem que se virar. Vai chegar uma hora que o governo ele pode mudar uma lei trabalhista e aí você fica sem receber determinado benefício que você estava recebendo. Acontece de tudo, porque a estabilidade, como diria um grande mentor Flávio Augusto, estabilidade não existe. O terceiro ponto, não é você que escolhe o que você vai trabalhar e com o que você vai trabalhar. Você pode até tentar escolher, só que você fica à mercê do mercado querer te contratar, porque as pessoas contratam a mão de obra que falta e aí elas te pagam um valor determinado com essa mão de obra. E aí você muitas vezes vai receber um salário inferior ao que você acredita que merece e que muitas vezes você sabe que é capaz de produzir. E o quarto e último ponto, INSS, a aposentadoria que eu citei como ponto positivo pode também se transformar em um ponto negativo, porque é uma pirâmide. Hoje, você que trabalha dentro de uma CLT, quando você paga o seu INSS, você não está fazendo nada mais do que está pegando o seu dinheiro, dando ao governo para que ele pague uma outra pessoa que já está aposentada e aí quando você se aposentar, você vai depender de outra pessoa que muitas vezes ainda nem nasceu para querer trabalhar, produzir e pagar o seu INSS. É toda uma máquina, uma estrutura que jura em torno do estado do sistema. E aí você, quando você aceita essas regras do jogo, você fica 100% dependente dele. Você torce para que ele dê certo. A gente sabe que no Brasil o sistema é uma porcaria. Muitas vezes pode não dar certo. Quero que vocês comentem aqui. O que vocês preferem? Trabalhar registrado, com garantias dentro de uma empresa, sendo muitas vezes um CLT, ou arriscar, decidir abrir um próprio negócio, não ter limites para ganho, mas também não ter garantias dele, fazer esse negócio crescer e ganhar muito mais e poder até investir muito para que você tenha retornos financeiros. Deixe seu comentário aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, também deixa o seu comentário. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria te mostrar algo que eu tenho aqui. Eu busquei na minha maquininha, eu não estou falando do Pix, do dinheiro que eu recebi com as vendas na rua. Eu vou usar só um exemplo, uma das ferramentas de trabalho que eu uso, a maquininha. Quanto que eu passei nos últimos 30 dias nela e quanto que eu faturei. E eu consegui chegar nesse valor aqui. Em um mês, 30 dias de trabalho, esse valor faturado. R$4.262,02 foi o que eu consegui passar nos últimos 30 dias na minha maquininha. E isso dá três vezes mais que um salário hoje da CLT de um trabalho formal que paga R$1.300,00 ao mês. E se você buscar quem consegue fazer isso por mês, lembrando que isso aí é faturamento, só que eu tive mais faturamento em dinheiro também em Pix, mas isso é faturamento. Mas se você buscar esse número, quem consegue ganhar ele no Brasil, não é uma pessoa comum, não é um trabalhador comum. Geralmente uma pessoa que ganha esse valor como salário, ela tem que ter um curso, ter a qualificação em algo. Muitas vezes pessoas que já se formaram em faculdade, estão recebendo esse valor. E eu sem faculdade, sem curso, eu consigo receber. Não porque eu sou melhor que essas pessoas, mas porque eu aprendi que vender é a única saída para que você tenha resultados maiores. E olha que eu não estou empreendendo, vendendo em algo gigante. Eu estou fazendo algo simples, qualquer pessoa é capaz de fazer. Pegando o produto, indo para a rua e vendendo esse produto. Eu troquei a minha garantia que eu tinha dentro de uma empresa pela liberdade de poder faturar muito mais e não ficar preso a um salário. E essa liberdade ela se aplica em outras áreas, como por exemplo, às vezes eu quero viajar. Enquanto aqui, dentro de uma empresa, eu só posso tirar férias uma vez ao ano, aqui eu posso tirar férias quantas vezes eu quiser, desde que esteja no meu orçamento e que eu me planeje para isso. Quero que fique claro para você que quando eu falo sobre a CLT, eu não estou questionando o sistema. Eu não estou falando que é errado trabalhar como CLT. Eu volto a repetir, quando eu falo da CLT, eu estou falando das pessoas que têm potencial para trabalhar fora dela, que têm capacidade de faturar muito fora dela, porque têm habilidades que são muito boas, mas que se prendem a ela por conta de um salário. E muitas vezes detestam essa empresa e não gostam do quanto recebe, se sentem insatisfeitos. Deve existir CLTs, porque nem todo mundo vai conseguir empreender por vários motivos. É impossível todo mundo ser empreendedor, porque a partir do momento em que todo mundo virar empreendedor, a mão de obra para trabalhar para alguém vai ficar mais cara. E aí as pessoas vão querer novamente voltar para o sistema de CLT, que é onde elas vão receber muito mais. Fora que também as pessoas que são empreendedoras vão precisar de funcionários para que façam toda a roda girar. Eu quero que tenha ficado claro aqui os motivos. Não, eu não vou voltar para a CLT, porque hoje fazendo o que eu faço, que é daqui para um degrau maior, eu já tenho resultados 4, 5 vezes melhores do que eu tinha dentro de uma empresa. E é isso. Eu quero que se você gostou desse vídeo, como forma de contribuição você se inscreva no canal e dê seu comentário sobre o que você achou sobre esse vídeo, sobre esse estilo de conteúdo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, se eu trago mais como eles. E aí